Carro B10, agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Iniriu, quer comprar um carro fácil, 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 então vem para a Carro Fácil, aqui tem a maior variedade em estoque no pátio, tem a melhor negociação e você atendido pela melhor equipe de vendas, olha só a primeira oferta, até para você, aqui na Carro Fácil, este Upcross TSE 1.0, ele é turbo 2.0, 2.016 de 43.900 por apenas 41.900, eu disse, só 41.900, agora olha só essa Mitsubishi Outlander, é uma GT 2012, é completaça de 59.900 por 54.900, eu disse, apenas 54.900, mais uma super oferta, Nissan Verso Nik, este é 1.6, é completaça o ano dele em 2016, quer ir para a sua garagem de 48.900 por apenas 45.900, eu disse, só 45.900, então manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil, a gigante do Iniriu, mais uma super oferta, Fox Prime 1.6, ele é completaço, o ano é 2012, de 32.900 por apenas 27.900, eu disse, só 27.900, agora olha só este Peugeot, Peugeot 308, é um grifo T-HPO ao motor, ele é completo, o ano dele é 2014, quer ir para a sua garagem, está bem calçado, de pneus, está maravilhoso, de 49.900 por 46.900, eu disse, apenas 46.900, eu estou aqui na Carro Fácil, a gigante do Iniriu, que tem para você as melhores ofertas, quer trocar de carro, vem para a Carro Fácil, mais uma super oferta, HB20 hatch, este é um completo 2014, de 34.900 por 31.900, apenas 31.900, Agora para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você, este Citroën C4 Picasso, ele é completaço, o ano dele é 2013, por apenas 40.900, eu disse, só 40.900, então você quer fazer um grande negócio, quer trocar de carro, quer uma grande oferta, vem para cá, vem para a Carro Fácil, afinal de contas, a Carro Fácil tem as melhores ofertas, esperando por você. Tchau, tchau.